Gente, antes mesmo de vocês falarem assim, nossa, Tudy, que cara de sono é essa? Que cara de sono mesmo! Eu acabei de acordar, acordando cedo pra caramba, não é tão cedo assim, sabe? Eu acordei exatamente porque... Ai, que cara de pau, eu ia falar que eu acordei... Eu ia falar que eu acordei só pra me ver o clipe de Take Tal, né? O clipe que eles fizeram ao vivo e tal, né? Porque a gente tá em BTS festa, mas é bem uma baita de uma mentira, entendeu? Porque eu olhei no meu celular e chegou a notificação, aí sim eu levantei, entendeu? Mas eu ia dormir de novo, foi por isso aqui que eu não dormi, viu? Por isso aqui. Aí eu levantei e falei assim, vou gravar. E vou gravar do jeitinho que eu sou mesmo, assim, com essa cara de acabar de acordar. E como eu acordo mais animado do que... Estranho era me acordar bem triste, né? Afinal, eu tô acordando. Mas não, eu não acordo triste não, não sei por quê. Oi, oi, amores. Eu sou o Tut, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no Amor de Meninos, trazendo pra vocês um react. E esse react é super especial, com cara de sono, yes. Mas a gente vai assistir aqui a Take Tal, né? Essa nova música do BTS que eu tava esperando sair um clipe, mas acho que não vai sair não, né? Mas eu já vi que traiu a música, mas eu não ouvi. Então eu vou assistir junto com vocês, bem empolgada, exatamente porque a gente tá no mês do BTS Festa. Dez anos de BTS. Gente, aí que eu me considero mesmo um baby arm, porque dez anos, caramba, é muita coisa. Eu não tenho isso tudo de arm. Quanto tempo eu tenho? Também não sei, não conto. Mas eu tô bem... Nossa, gente, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô bem empolgado pra poder assistir. Antes do vídeo começar, eu peço que se você for novo por aqui, deixe seu joinha nesse vídeo. É muito importante você não esquecer do joinha e se inscrever aqui no canal. Além de se inscrever e ativar as notificações, você vai receber um turbilhão de coisas novas. A gente tá num mês e numa nova era, e essa nova era tá repleta de novidades. Com muita coisa legal, tá? Não só voltada pro BTS, mas pra outros grupos e por BLs, séries, filmes. Muito em breve você vai ver. Estamos preparando muito conteúdo. Bom, eu já falei demais, porque, gente, quando eu acordo muito empolgado, quando eu acordo, né, eu já acordo nesse estilo, assim. Talvez eu traga até mais vídeos, assim. Meu olho tá meio estranho. Bom, galera, vamos pro vídeo. Take tall... Take two, gente. Como é que eu falo tall? Take two live clip. Ai, meu Deus. Eles gravaram tanto... Ai, meu Deus. Eles têm tantos conteúdos, acredito eu, gravado, que eu quero conhecer. Ai, meu Deus. O Chuguinho ali pensando na vida. Ai, meu Deus, que delícia essa mãe de fundo, gente. Junto com o de mim. Combinou, viu? Ai, meu Deus. Socorro, em pouco tempo, já tô me dando vontade de chorar. Meu Deus do céu, que saudade. Já quero eles juntos novamente. Passa logo o exército, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês são assim. Eu sou tão antecedente, que parece que qualquer um já tô assim. Ai, meu Deus. Socorro, Deus. Ai, meu Deus do céu. Os outros ali atrás, cantando, gente. Sem cantar. Segura o rap do J. Rupi. Nossa senhora, meu Deus. É o auge do auge, gente. São muito lindos. Ai, socorro. Essa música é muito linda. Gente, meu coração tá tão disparado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Levantaram, gente. Levantaram. Qual me eu amo. De manhã cedo, já estou morococosinho. Ninguém me encosta. Nossa. Segura esse falsete. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu amo você. Ai, 10 anos. Ai, senhor. O que dizer? Apenas senti. Ai, gente. Eu vou me desdobrar pra fazer acontecer essa edição do vídeo. Porque eu comecei a pausar. Só que eu não tava gravando a tela do que eu tava vendo aqui embaixo. Mas... É... Toda a continuação do BTS Festa, os reacts e tudo que eu tô acompanhando, eu estou registrando. E vai sair lá no canal Nação Arme. Então, se você quer acompanhar com o Tute, corre pro Nação Arme e já se inscreve. Estou te aguardando por lá. Junto com uma equipe muito maravilhosa. E, gente. Cara. Tenho que dizer pra vocês que é sem condições o que o BTS faz na nossa vida, né? Eu comecei o vídeo naquela animação e agora eu tô assim tão sensível. Ninguém me encosta. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que 10 anos é muita coisa. E 10 anos é uma linda jornada. Queria ter conhecido eles desde o começo, confesso. Pois eu tenho certeza que desde o primeiro dia que eu vesse eles, eu ia me apaixonar assim como foi. A primeira vez que eu assisti eles. E eu fico muito, 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 muito feliz de tudo que eles vêm conquistando. De tudo que eles se tornaram, né? Desde o começo dessa história linda que foi repleta de reviravoltas. E, graças a Deus, eles alcançaram a ascensão. E digo pra vocês que não tem nem o que dizer. É sobre isso. Bom, uma coisa também que eu quero informar é que no vídeo de ontem, né? No vídeo de Wonho, eu coloquei legendas exatamente pra trazer um pouquinho de inclusão pra pessoas que não conseguem ouvir, conseguirem assistir os vídeos aqui do Amor de Meninos. É um trabalho muito complexo porque legendar um vídeo inteiro, vocês imaginam o trabalho que dá. E como eu e o Vini que fazemos a nossa própria edição, é bem trabalhoso. E eu queria saber se vocês gostariam de continuar vendo os vídeos com a legenda aqui embaixo. Esse não vai estar, mas eu coloquei exatamente pra vocês verem um pouquinho de como ficaria o conteúdo aqui. Mas caso vocês queiram, com certeza eu vou legendar exatamente pra trazer, sim, inclusão. E a gente poder fazer com que o canal de meninos seja exatamente para todos. Bom, pessoal. Ai, meu Deus. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E eles são muito maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Exatamente bem diferenciado, né? Muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo, trazendo música, react. E a gente vai voltar a trazer tudo isso. E eu informo vocês que tá acontecendo, né? Vai começar a acontecer, ainda não começou, na verdade. Lá no National Army. Então se você quer acompanhar desde o primeiro dia, corre pra se inscrever. Porque a gente tá voltando por lá também. Estamos voltando pra todas as nossas plataformas pra trazer muito conteúdo pra vocês. Então corre pra lá, beleza? Um beijão no coração. Ai, meu Deus. Vocês vão falar, tenho certeza. Nossa, tudo isso começou de um jeito e terminou de outro. Gente, mexe comigo. É muito louco. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti